Cooperar é atuar juntamente com os outros por um mesmo objetivo. E o cooperativismo tem se consolidado como um sistema econômico eficaz e mais justo, já que tem como fundamento o ser humano e não o lucro. Só no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas são associadas a algum tipo de cooperativa. E como amanhã, dia 1º de julho, é o Dia Internacional do Cooperativismo, o Estação Livre vai falar sobre esse modelo que integra desenvolvimento financeiro e progresso social. Então o cooperativismo é, acima de tudo, um movimento coletivo, um movimento democrático e um movimento para trazer respostas a problemas sociais. A vontade de estar na cooperativa e não ficar individualmente na rua é justamente a união dos ciclistas. O futuro está aqui. O futuro é a reciclagem. O futuro é reciclar e gerar renda. Essa carroça, depois que veio para a minha vida, ela facilitou demais a minha vida, principalmente no meu trabalho. Hoje eu subi subida, porque eu não me canso. A gente entende que cada cooperado, quanto mais capacitado ele está, mais forte será a cooperativa. E a partir disso, ter uma qualidade de vida melhor, uma vida financeira mais estável. Aí, depois que foi criada a cooperativa, aí melhorou bastante a nossa vida. Essa exposição, Bará, é uma oferenda para o Orixá Exu. Ela tem como obra principal uma série, minha primeira série, meu primeiro corpo de trabalho, que se chama Bará. E para falar sobre cooperativismo, eu tenho o prazer de receber aqui o gestor de cooperativa André Broni e a advogada de cooperativas populares, a Juliana Oliveira. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite. O Brasil tem experimentado um expressivo crescimento do cooperativismo nos últimos anos. Os dados do anuário COOP de 2022 mostram que o sistema cooperativista movimenta R$ 784 bilhões e gera cerca de meio milhão de postos de trabalho. Mesmo assim, tem muita gente que não sabe o que é e nem como funciona. A gente vai dar uma ajudinha para você entender melhor o que estamos falando. O cooperativismo é um empreendimento que é coletivo, que é feito por pessoas e para pessoas. E cooperativas de crédito para facilitar o acesso aos serviços financeiros de produtores rurais inicialmente. E depois, esse cooperativismo foi crescendo e a gente foi expandindo para as cooperativas do segmento da agricultura, cooperativas do segmento financeiro, cooperativas de consumo e por aí vai. Então, o cooperativismo é acima de tudo um movimento coletivo, um movimento democrático e um movimento que inicialmente é organizado para trazer respostas a problemas sociais, que era desemprego e acesso a mercadorias de itens de necessidade a preços mais baratos. O cooperativismo se molda em alguns princípios. O primeiro princípio deles é a adesão livre e voluntária. Significa que as cooperativas não oferecem nenhuma distinção quanto à cor, ao credo, à raça, à identidade e orientação sexual. O segundo é o da gestão democrática, o que significa que cada pessoa na cooperativa tem um voto. O princípio da participação econômica é todos contribuem em termos de capital e eles são remunerados em termos de trabalho na proporção daquilo que eles movimentam, na proporção daquilo que eles operam com a cooperativa. O quarto princípio é o da autonomia e independência. Isso significa que as pessoas que são donas daquele empreendimento, daquela cooperativa, não sofrem interferência do Estado, não sofrem interferência de um político, eles são autônomos e independentes para poder decidirem qual é o rumo daquele empreendimento. O quinto princípio é o da educação, formação e informação, que trata dessa perspectiva de educar as pessoas, de incentivá-las a melhorarem a sua qualificação profissional. O sexto princípio é o da intercooperação. As cooperativas, elas passam a cooperar entre si, visando reduzir custos, visando ampliar o poder de barganha. E não menos importante, o último princípio é o do interesse pela comunidade. As cooperativas estão nas comunidades e elas devem se preocupar com as suas comunidades. Então, é ali que estão os seus cooperados, é ali que estão os seus funcionários. As cooperativas, elas têm um papel primordial em favorecer a inclusão de pessoas que estão à margem da sociedade. Então, elas fazem esse trabalho de pensar uma renda digna, pensar condições de trabalho, buscar novos mercados para que essas pessoas possam se inserir em termos mercadológicos. Então, as cooperativas têm um trabalho muito relevante de incluir financeiramente as pessoas. A gente tem dados do sistema OCB, do Anuário do Cooperativismo, que indicam que há mais de 4.800 cooperativas. Essas 4.800 cooperativas que congregam hoje mais de 20 milhões de pessoas, ou seja, já dá algo em torno de 10% da população, mostra a relevância e a pujança do cooperativismo no Brasil. André, nós estamos diante de um modelo de economia global do futuro? Sim, falando de cooperativa, a gente tem uma possibilidade de crescer muito em relação à economia global. As cooperativas, elas crescem em uma escala muito grande dentro do mercado financeiro. Às vezes, são pouco notadas ainda, as pessoas conhecem muito pouco, mas a gente tem uma fase de crescimento muito importante. Tem uma fase relevante ainda. E, Juliana, o Alex Macedo, ali na reportagem, ele trouxe ali alguns princípios, todos com a sua importância, mas o que mais me chama a atenção é a democratização ali das tomadas de decisão. Na prática, você como advogada, isso vem funcionando dentro do cooperativismo? Sim, funciona muito bem. Até porque esses princípios, eles estão na lei geral das cooperativas. Então, a cada momento de decisão das cooperativas é realizada uma assembleia. Essa assembleia é a reunião que une todas as pessoas que fazem parte da cooperativa e nessas reuniões as decisões são tomadas através da votação. Então, cada pessoa ali significa um voto. E o voto total é que vai dizer qual é o caminho que a cooperativa vai tomar. E nesse caminho que a cooperativa toma, André, quais são as vantagens para a economia, não só a economia do Brasil, mas para a economia global? É diversa, porque a cooperativa tem um dos princípios de ajudar as pessoas. Eu acho que o mundo carece dessa ajuda mútua entre as pessoas. E esse é um dos princípios. Então, tende muito a auxiliar as pessoas a serem melhores para desenvolver melhores trabalhos, melhorar também a questão econômica, de dividir melhor a questão da renda e da possibilidade de crescimento das pessoas também. Mas nesse modelo capitalista que nós estamos, a gente fala muito de disputa de mercado. A cooperativa tem tudo o que é necessário para conseguir concorrer e ocupar um espaço sólido? Sim, com certeza. Tem, vem melhorando muito os grupos de cooperativas, as instituições que cuidam das cooperativas, vem melhorando muito essa questão de lidar com o ramo, né? E vem sempre melhorando a questão tecnológica, tendo muito mais acesso a serviços e a produtos, né? E isso gera uma onda muito grande para a melhora dos sistemas. Que bacana. E Juliana, eu sempre, quando vejo cooperativa, eu vejo o trabalhador muitas vezes, e na reportagem a gente traz isso, esse trabalhador que às vezes ele está à margem ali social. Então, a gente vê muito as cooperativas de reciclagem, cooperativas agrícolas. A gente tem exemplos de cooperativas, por exemplo, que os trabalhadores estão executando funções ainda mais avançadas dentro do mercado de trabalho? Sim, a cooperativa, ela possibilita a autogestão. Então, o que acontece? Na cooperativa, os trabalhadores, além de executar as tarefas que seriam mesmo de trabalho, eles também executam a gestão da cooperativa. Então, isso possibilita a capacitação dessa pessoa para fazer a produção e serviço, mas também para gerir o seu próprio negócio. Pedir comida pelo aplicativo se tornou algo cotidiano. Só que nem sempre a gente pensa em quem tem o trabalho de trazer essa nossa comida. E aí, os entregadores enfrentam condições adversas, mas estão cada vez mais organizados em busca de melhores condições de trabalho. E aí, o Estação Livre foi conhecer o Giro Sustentável Entregas, que é uma cooperativa de cicloentregadores. A Giro Sustentável é uma cooperativa de ciclistas entregadores, formada em 2017, e a gente realiza entregas de qualquer tipo de objeto aqui dentro da cidade de São Paulo. São 14 cooperados. A Giro Sustentável Entregas surgiu em 2017, através da união de ciclistas que trabalhavam em empresas de entregas, e cansados da exploração que existia dentro dessas empresas, resolveram se organizar. A vantagem de estar na cooperativa e não ficar individualmente na rua é justamente a união dos ciclistas, ajuda na busca de clientes, que vão pagar de uma forma melhor. É meio que sensacional poder fazer parte da cooperativa, ter autonomia do seu próprio serviço, saber tudo o que acontece. Para mim, isso aí não tem preço. E eu vejo uma grande vantagem é poder fazer parte realmente nas decisões, estar em um espaço de horizontalidade, onde todos são valorizados e ter um espaço de voz. Muitas vezes a empresa ou a pessoa que estava passando o serviço ficava com a maior parte da entrega que o biker estava realizando. 70%, 50% da entrega que o biker estava realizando ficava com essas empresas. E dentro da cooperativa, a maior parte fica com o ciclista, porque 75% do valor da entrega fica para o ciclista, 25% fica para a cooperativa. Essa porcentagem é de uso coletivo, a gente usa para pagar o aluguel da nossa sede, contador, nota fiscal e o que sobra é de uso coletivo. E a profissionalização desses ciclistas, porque quando eles se organizam, eles precisam se profissionalizar para realizar todas as funções que uma empresa tem que ter. Não é só entrega, né? A gente cuida aqui da parte toda de logística, né? Tem estoque, tem separação, tem toda essa parte que os caras fazem é nós por nós, né? Não tem nenhum contratado, né? Os caras mesmo que vem aí, mete a mão e faz acontecer, né? No último mês, a Giro realizou 1.972 entregas. Foram 14.270 quilômetros percorridos, 3 toneladas e meias de CO2 deixado de ser emitido na atmosfera. A gente está contribuindo, né? Para uma cidade mais limpa, mais respirável para as pessoas. Pô, a bicicleta para mim é um veículo, uma ferramenta de transformação social, onde que por ela e por causa dela eu consegui acessar vários espaços, conhecer várias pessoas. Ainda há muito preconceito por conta dos motoristas, acha que a gente está passeando, acha que a gente está se divertindo, mas não, estamos trabalhando e estamos fazendo o uso da pista também para trabalhar. A gente trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo a gente entende que precisa de um descanso para voltar com força total na segunda. E aí a gente tem essa preocupação com a carga horária, né? Para o corpo ter esse descanso para no outro dia estar 100% para estar entregando. O ciclista não passa mais de 6 horas em cima da bicicleta trabalhando. Cada período de entregas dura de 1 hora e meia a 2 horas. Com tantas diversidades, tantas dificuldades que o entregador pode enfrentar na rua, eu acredito que a união dos próprios entregadores pode encontrar novas formas de lucrar, ter dinheiro e receber um salário mais justo. O cooperativismo, para mim, eu vejo igual a ecologia, a permacultura. É uma forma justa e igualitária de se viver. Então proporciona ideais com seus pilares como princípios de vida. Juliana, eu soube que você esteve envolvida na formalização da Giro Sustentável, né? Queria que você explicasse para a gente o que é, então, o cooperativismo de plataforma. Bom, o cooperativismo de plataforma, ele une o serviço digital com os benefícios do cooperativismo. Então, é uma forma sustentável de realizar o trabalho e gerando trabalho, renda e ainda de uma forma justa para as pessoas que exercem o trabalho dentro dessa cooperativa. A palavra plataforma nos remete ao online, mas não necessariamente esse trabalho, ele é solicitado por um serviço online, é isso? Isso, ele pode ser solicitado da forma online e também ser contratado diretamente com a cooperativa que realiza o trabalho de entrega, o serviço de entrega. André, você sabe que uma das grandes questões que envolvem esse serviço de entregas, seja de moto, de bicicleta, é a precarização do trabalho aliada a esses serviços online, essas empresas de gestão. A cooperativa, o cooperativismo é uma maneira de driblar essa perda de direitos do trabalhador? É, porque como ele respeita muito a função de tratamento igual das pessoas, então ele já traz um pouco mais de base para as pessoas poderem exercer as suas funções que normalmente elas já sabem fazer. Então, o cooperativismo, ele acaba ajudando e fomentando muito o trabalho e também um ponto importantíssimo é a questão da capacitação. O cooperativismo, ele tem um dos pilares que ele se preocupa com a capacitação do prestador de serviço, não só ele executar o trabalho, mas executar o trabalho de uma forma correta e pautado nos princípios da cooperativa, de ajudar o próximo, de ter uma precificação melhor daquele produto, que seja honesto e justo, tanto para o prestador quanto para a sociedade também. E é curioso o comentário que ela fez, porque hoje eu vim até aqui como a cooperativa de taxistas. E muitas vezes as pessoas que usam o serviço cooperativista não sabem que estão usando um serviço ou produto de cooperativas. E, aliás, essa de taxista são cooperativas antigas, serviços que sempre foram fornecidos, né? Agora, Juliana, eu queria entender um pouco mais nessa relação do trabalho, para o trabalhador. Porque hoje a gente tem o trabalhador que ele é CLT, a gente tem o trabalhador que é autônomo e a gente tem esse trabalhador da cooperativa. Com relação a essas outras modalidades, a gente está criando uma possibilidade que é melhor para o trabalhador? Eu queria entender mais para esse trabalhador que está em casa e quer saber mais. Qual é a melhor escolha que ele tem que fazer para ele? É, a questão do trabalhador que trabalha na plataforma, mas que exerce o trabalho dentro da cooperativa, ele tem aí a garantia da lei. Nós temos a lei 12.690, que é uma lei das cooperativas de trabalho. Então, são cooperativas de produção e prestação de serviço que têm lá as garantias do trabalhador. Ou seja, o trabalho decente, trabalho não superior a oito horas por dia, esse trabalhador vai ter direito também a férias. Então, mesmo estando dentro do âmbito cooperativista, ele exerce um trabalho que é autônomo, mas com as garantias trabalhistas garantidas ali. A gente ainda vai continuar conversando muito mais sobre isso. Temos muito mais exemplos aqui no programa de cooperativas. Para falar ainda hoje, só que eu vou no intervalo e volto daqui a pouquinho. Não sai daí. Estação Livre de volta. Hoje estamos falando de cooperativismo e eu recebo aqui Juliana Oliveira e André Broni. Reciclar é preciso. O Brasil produz mais de 80 milhões de lixo por ano. E desse total, apenas 3% é reciclado. E aí essa realidade precisa mudar urgentemente. E cada um tem sua responsabilidade nesse processo. A cooperativa de reciclagem Cooper Capes cuida de praticamente metade dos resíduos da coleta da cidade de São Paulo. Cooper Capes é a cooperativa de coleta seletiva da Capela do Socorro, constituída há 20 anos atrás por 22 catadores e catadoras aqui da região sul de São Paulo. O cooperativismo é a maneira mais democrática de ser gerido uma empresa. Onde todos são donos, onde todos decidem o futuro da sua empresa. O principal objetivo da cooperativa é gerar emprego e renda. A Cooper Capes trabalha com jovens primeiro emprego, que é atingir a maioridade. A cooperativa se preocupa em adotá-los antes que a bandidade os adote. Egressos, sistema prisional, refugiados, comunidade LGBTQIA+, jovens senhores que o mercado de trabalho diz que são velhos, mas elas são altamente produtivas. E mulheres. 68% do nosso quadro são mulheres. O interior de São Paulo é bem ruimzinho. Bem ruimzinho, desemprego. A gente que é da pele preta tem mais dificuldade de entrar fora no mercado de trabalho. E a cooperativa me recebeu de braços abertos. A cooperativa é um meio que acolhe aquelas pessoas que são excluídas, entendeu? E eu fui uma excluída. Eu sou um ex-morador de rua. Durante 12 anos da minha vida eu vivi na rua. A reciclagem foi minha salvação. Eu fui reciclada. Foi aqui onde eu aprendi a ganhar o meu sustento. Foi aqui onde eu tive a dignidade de poder entrar no mercado e comprar um leite para o meu filho, uma bolacha. Então a cooperativa, ela passou a me ensinar que o mais importante de tudo era que a gente pudéssemos dar visibilidade aos invisíveis. Aqui não é o fim de linha para ninguém, não. Aqui é o recomeço de muitas vidas. Porque antes de eu aprender a reciclar, eu também fui reciclada. A gente aqui dentro é reciclado. A gente aprende a abraçar de verdade, bom dia de verdade. Nós coletamos todos os tipos de embalagem pós-consumo. Então vidro, papel, metal, plástico. Tudo que for oriundo de embalagem pós-consumo, nós reciclamos. O Brasil hoje gera em torno de 83 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, que são oriundo das coletas domiciliares. Desse volume total, 35% são embalagens pós-consumo, passíveis de serem recicladas. E nós reciclamos apenas a nível Brasil 3%. Muito pouco. Acho que falta engajamento, falta a responsabilidade de ser realmente compartilhada. E principalmente a parte de educação ambiental. Enquanto não tivermos a obrigatoriedade da grade curricular ter educação ambiental, a gente não vai conseguir aumentar esses índices de reciclagem no nosso país. Precisa ter uma preocupação tanto do poder público quanto das empresas fabricantes de embalagem para que as informações cheguem de forma mais clara e mais transparente para a população, para o consumidor de uma maneira geral. Na minha casa, eu sigo os mesmos padrões aqui. Se você chegar na minha casa agora, tem o meu lixo reciclado e tem o meu lixo orgânico. A mãe natureza está pedindo socorro. Então esse socorro vem da gente. Bora que a gente não consegue fazer tudo, mas eu acredito que o meu trabalho tem muita importância, como tem do médico que cura seus pacientes, né? Você chega numa caçamba da comunidade, dá desespero de ver. A gente que trabalha aqui dentro sabe o valor que tem os materiais. O futuro está aqui. O futuro é a reciclagem. O futuro é reciclar e gerar renda. Não é verdade, meu japonês? É sim, meu vindo. Maravilhosa essa reportagem. Aliás, o japonês Rodney Sugita, nosso vídeo repórter, que fez essa reportagem maravilhosa. Gente, André, por favor. O posto de reciclador é a primeira opção de trabalho para pessoas que foram excluídas desse mercado formal de trabalho. O que representa a cooperativa na vida dessas pessoas? Dessas pessoas, geralmente, é tudo, né? Porque é o que elas têm ali para sobreviver. Normalmente, ela tira o sustento dela desse lugar. E é engraçado pensar isso porque é de um lugar que as pessoas imaginam lixo, imaginam o final. Imagina que é algo que ninguém quer mexer ali, né? Para elas é o começo. E que, na verdade, para elas é motivo de alegria, como a gente viu no vídeo. E traz o sustento da família, muitas vezes atrelados à realização de sonhos dos familiares, dos filhos, dos netos, né? Então, é muito importante. E, Juliana, a gente não está falando só de sustento, a gente está falando também de autoestima. Acho que isso ficou muito claro, né? No depoimento ali das entrevistadas, né? Sim. Isso muda, como disse na reportagem, tira essas pessoas da exclusão, né? Então, o cooperativismo, ele propõe a inclusão social dessas pessoas, que antes vivem na marginalização mesmo, né? Então, você traz essas pessoas, inclui essas pessoas que, muitas vezes, não têm a própria documentação pessoal. A cooperativa, ela possibilita que essas pessoas se enxerguem enquanto pessoa e que elas dêem um futuro melhor para a vida delas e para a família delas também. Agora, na sua opinião, como é que a gente vai conseguir estender esse sentimento, essa consciência que a cooperativa trouxe para esses recicladores, para toda uma sociedade? Quando a gente olha para os números e enxerga que só 3% do lixo que é produzido no Brasil hoje é reciclado. O que você acha que a gente deveria fazer enquanto sociedade? Olha, primeiramente, a gente precisa de educação ambiental, né? Então, assim, se a gente pensar, a maioria do material reciclável hoje, ele vem de grandes, que a gente chama de grandes geradores. Então, são empresas que fazem essa reciclagem. As residências, a gente, a maioria das pessoas não fazem essa separação do material reciclável para o lixo comum. Então, a gente precisa começar com a educação ambiental e de políticas públicas que reconheçam esse trabalho que as cooperativas fazem como uma benfeitoria da população. André, e essa fala da Juliana, dessas dificuldades, essas seriam as maiores dificuldades hoje enfrentadas pelas cooperativas de reciclagem? É, eu acho que o exemplo é muito importante. Então, quando a gente vê iniciativas que estão acontecendo hoje no mercado, é importante a gente sempre mostrar isso para a sociedade, para ver que isso acontece mesmo e que a gente precisa de um do outro, para que essas coisas funcionem. O cooperativismo tem essa base de precisar das pessoas para que as coisas aconteçam, juntar uma pessoa com outra, para juntar um grupo, para que as coisas funcionem. Então, muito do que eles estão fazendo lá é base do cooperativismo que a humanidade deveria fazer como um todo. Como um todo, né? Você tem ideia de como que o Brasil se coloca com relação ao mundo? Quando a gente fala de reciclagem, em que lugar nós estamos com essa quantidade tão pequena que a gente recicla? Eu não tenho ideia da posição, mas a gente percebe até por iniciativas que a gente vê pela internet mesmo, de práticas que outros países fazem, o Brasil está muito atrás, até porque as pessoas que moram em lugares periféricos não têm um posto de reciclagem igual, de repente, tem em uma outra zona dentro do estado de São Paulo, por exemplo. Então, isso dificulta muito a pessoa saber que pode reciclar e muitas vezes é mais fácil. Ela tem um saco de lixo em casa, pega e joga o orgânico junto com o reciclável e não existe essa educação. Então, isso deveria vir, sim, da base, deveria vir dos governos e uma educação também nas escolas, é muito importante, para que a gente tivesse uma base para que fosse fomentado. Agora, Juliana, minha grande curiosidade aqui já, quem está em casa quer iniciar uma cooperativa, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é juntar um grupo de pessoas que têm esse mesmo objetivo. Então, se a gente une as pessoas com esse mesmo objetivo e a gente define ali quais são os trabalhos que vão ser realizados e como é que a gente vai atuar, então já é o primeiro passo, é se organizar, realizar uma reunião, definir quais são as metas e como é que vai acontecer esse trabalho, aí já deu o primeiro passo para começar. Mas que profissional que ele precisa procurar? Ele vai procurar uma associação ou ele vai procurar uma advogada como você que é especialista no tema? Pode procurar uma advogada como eu, pode procurar também, existem incubadoras de empreendimentos cooperativos que ajudam as pessoas a definir qual é o formato que elas querem trabalhar e se capacitar para isso. Beleza, caminho dado então. E já que a gente falou em reciclagem, quem é de São Paulo já deve ter reparado nas carroças grafitadas que os catadores de materiais recicláveis usam aqui nas ruas da cidade. é o projeto Pimp My Carroça, que já atuou em mais de 60 cidades aqui do Brasil e do mundo também e atendeu mais de 10 mil trabalhadores. Pimp My Carroça é uma organização social que visa atender catadores informais de materiais recicláveis que trabalham nas grandes cidades com carroças. Nosso trabalho é trazer visibilidade e renda para esses trabalhadores. O projeto começou em 2012, foi uma ideia que surgiu do artivista mundano. Ele nas andanças dele como grafiteiro já grafitava carroça, já tinha essa proximidade com catadores. A gente entendeu que a arte era um elemento muito forte e que tinha esse poder de direcionar o olhar das pessoas para esses trabalhadores. Eu reciclo há 20 anos. Lixo para mim é ouro, é muito ouro. Ninguém sabe, não tem a noção. O que o lixo pode transformar? Eu sou da Venezuela, trabalho em mercenaria, trabalho em muitas coisas, né? Já tenho aqui no Brasil, já tenho 4 anos, graças a Deus. Aqui na Lixo agora estamos fazendo carroças e estamos fazendo reformas. A carroça que a Lixo está fazendo aqui, né? Aqui há carroças elétricas e também há carroças manuais, né? Agora a gente criou uma carroça 70% mais leve que a carroça antiga, né? A carroça antiga está pesando 120 quilos. E a carroça que eu criei, né? A gente tem uma carroça, ela pesa 30 quilos. Então ainda é muito melhor para nós. E ela soporta 250 quilos de peso. Essa carroça, depois que veio para a minha vida, ela facilitou demais a minha vida, principalmente no meu trabalho. Hoje eu subi subida, que eu não me canso. Ela me ajuda demais, demais, demais mesmo. Tem muitas coisas que eu não podia fazer, eu não conseguia fazer com a carroça manual. Eu já consigo fazer com ela. Aqui liga, o botãozinho de liga e desliga. E aqui é o acelerador, ó. Muitas das vezes, os bichos já me xingaram, sabe? De lixo, tirar essa carroça velha da rua. Isso mexe muito com a gente ser tratada desse jeito. Simplesmente só respondo para eles. Isso, eu estou trabalhando. Isso é um trabalho só porque eu estou mexendo com a carroça. Meu trabalho é esse e eu vou continuar trabalhando assim. Espera aí. Cheio de lago. São Paulo seria pior do que é hoje. Sem os catadores, que somos nós. Os catadores, eles são responsáveis por 90% do lixo que a gente coleta no Brasil hoje, né? São os dados mais atuais que a gente tem. Então, isso já diz muito do trabalho essencial que eles fazem para a cidade, né? Se a gente recicla é porque tem alguém ali na ponta pegando e são eles, são os catadores. Bora, bora comigo, pessoal! Vamos para a rua, vamos para a luta! E ainda tem muito cooperativismo por aqui no Estação, tá? Vou fazer uma pausa rápida. Você já sabe, eu volto já já. Estação Livre de Volta, hoje o assunto aqui é cooperativismo e eu estou recebendo aqui Juliana Oliveira e André Broni. Uma cooperativa de quilombos no Vale do Ribeira, em São Paulo, se mobiliza para oferecer alimentos sem agrotóxicos para a população mais pobre da capital. Durante a pandemia, esses produtos eram doados e agora, desde 2022, eles estão sendo doados e eles são vendidos por um precinho camarada. E aí, todo mundo sai ganhando. Vamos conhecer o projeto Quilombo Quebrada. Quilombo Quebrada é uma iniciativa produzida pela Quebrada e pelo Quilombo. É uma iniciativa que une esses dois polos de cultura negra que foram distanciados com um processo que ocorreu aqui nas periferias, que ocorreram também nos quilombos. Quilombo Quebrada, ele tem a pretensão de trazer alimentos orgânicos, quilombola, para serem comercializados para quem mais precisa de saúde, que é a população periférica. Compensa comprar aqui do que no supermercado? Ah, claro que no supermercado o quilo é mais caro, né? Já levei uma mandioca para fazer um calvinho nesse frio, tá muito bom, né? Então é um processo desde o cultivo até também a comercialização desses alimentos. Eu sou da comunidade Quilombo Inuara, eu sou agricultora, trabalho na roça, né? São mais ou menos aí na faixa dos 80 tipos de produto, né, que a gente produz. E depois aí acaba levando para a cidade, né, onde faz as feiras, né? É muito bom, porque antes a gente plantava as coisas só mais para o consumo, perdia muito. Aí depois que foi criada a cooperativa, aí melhorou bastante a nossa vida. Porque daí a gente já sabe que tem para onde vender também, né? Nós sabemos que a alimentação, ela sempre foi um ponto importante para valorizar ou desvalorizar um povo, um território, um local, uma nação. Quando a gente fala de alimentação orgânica, é a gente deixar de envenenar as nossas crianças, deixar de envenenar os nossos idosos. É a gente aumentar a nossa expectativa de vida, é a gente ter mais acesso à saúde. Muito importante, porque a gente já não tem mais saúde por causa do veneno, né, que tem nas comidas. Nas frutas, nos legumes. A gente não vive uma vida mais saudável como antigamente. A comunidade ajuda bastante, porque daí incentiva até mais, a gente até planta mais, né? E tem até mais força da gente conseguir ordem para a roça, né? Porque daí quanto mais a gente vai trabalhar, mais de terra a gente precisa. Temos renda também, a gente vai ter uma renda. Não precisa nem sair, né, para trabalhar, porque temos renda. Porque estamos tendo para onde vender. Nós realizamos dez feiras. E ao todo dessas feiras, nós conseguimos impactar cerca de 5 mil pessoas. Isso falando do público geral, das famílias atingidas, as famílias que consomem os nossos produtos. Quando a gente fala de alimentos orgânicos, no imaginário de algumas pessoas, acredita-se que não tem uma variedade muito grande. E não, não é isso. A gente tem uma variedade enorme de alimentos. A gente tem manacubil, que é um alimento pouco conhecido. Tem alimentos que têm uma história muito grande, como a taioba, como o orapuronobis. Esses alimentos, eles são muito ricos em nutrientes. Juliana, o setor do agronegócio é um dos setores que mais movimentam cooperativas no país, né? Das 100 maiores empresas do agronegócio, 27 são cooperativas. Mas de que cooperativas que nós estamos falando? Nós estamos falando, com certeza, de grandes empresas que se unem, porque o cooperativismo é isso. É a união de pessoas. Podem ser pessoas físicas, mas também podem ser pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala desse grande espaço das cooperativas de agronegócio, são essas grandes cooperativas que juntam empresas e conseguem fazer números bem maiores do que as cooperativas de famílias que são menores. André, como é que fica o cenário de concorrência para as cooperativas menores aí nessa agroindústria brasileira? É, fica um pouquinho mais complicado, mas a tendência dessas cooperativas, né? Elas podem se organizar também em uma outra cooperativa maior, né? Até para ganhar em serviço e em escala de produtos, né? Dividir os custos é uma boa opção. Então, normalmente, a cooperativa tem um gasto com determinado insumo. Ela pode se juntar com uma outra empresa ou uma outra cooperativa para comprar por um preço mais barato, em uma quantidade maior, né? E conseguir aí reduzir aí as suas despesas para a produção e conseguir gerar mais produtos aí para a sociedade. Para a sociedade, para a venda, né? Eu sou aquela consumidora de feira, eu adoro uma feira. Eu vou na feira e a gente sabe, na feira ali tem as famílias produtoras. Hoje, essa família, sem se cooperar, ela consegue vender o seu produto? Ela consegue vender, mas ela não consegue vender em grande escala. Então, quando ela está dentro do âmbito da cooperativa, ela consegue vender junto. E vendendo junto, ela consegue um melhor retorno em termos de valores para transformar esses valores em benefícios para as famílias que ali trabalham juntas, né? O melhor, acho que uma frase que melhor resume o cooperativismo é a ideia do que juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Esse é o resumo de tudo isso que a gente vem conversando aqui ao longo do programa, né? E nesse cenário, André, do agronegócio, a cooperativa vem transformando a vida dessas famílias e o que mais a gente pode esperar daqui para frente para esse ambiente? Bom, é um ambiente que sempre cresce, né? Até porque o consumo das famílias acaba crescendo, só que eu percebo que as nossas necessidades vão mudando. Então, a gente busca hoje mais qualidade de alimentação, qualidade de vida. Então, acho que o desafio aí é produzir, atender as pessoas que necessitam mais, né? E não tem acesso a alguns produtos e também garantir uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade para as pessoas. E quatro das maiores empresas do mundo, né? São 300 grandes empresas agroindustriais no mundo, quatro delas são brasileiras e elas estão nesse posto há mais de 20 anos. Ao que a gente dedica esse sucesso do Brasil? Ao brasileiro ter a mágica de conseguir trazer as pessoas para atingir o objetivo das coisas, né? E uma das bases seria as pessoas se ajudarem muito para chegar aí, né? E quando a gente entende que o negócio se unindo, a gente consegue entregar melhores serviços e produtos, se dá esse sucesso. E o brasileiro também consome muito do que tem aqui, né? Em relação à alimentação, a produtos até pelos custos serem menores aí do que produtos do exterior. Ah, bacana. O setor de crédito é o que mais tem cooperados no país. São mais de 13 mil cooperados. E em alguns municípios do país, as cooperativas de crédito são as únicas instituições que fornecem serviços financeiros. Diferente dos bancos, essas organizações não têm fins lucrativos. O ViaCred nasceu em 1951 na companhia Eric, em Blumenau, para poder assistir ali os seus colaboradores para a economia local. Com isso, ele trouxe, com que todos conseguissem ter ali a sua blaca de leite, sua bicicleta, sua máquina de costura, para incrementar a renda e automaticamente melhorar a qualidade de vida desses colaboradores. O operado, ele tem a participação em todas as operações que ele faz dentro da cooperativa, sejam de investimentos, de crédito. O crédito aqui a gente atua tanto com a pessoa física quanto a pessoa jurídica. É um crédito pessoal, um microcrédito. Dentro da pessoa jurídica, você tem acesso a capital de giro, operações de rotativo. Então, o operado, ele é dono da cooperativa. Os desafios encontrados pela população negra têm muito a ver com a falta de informação e pelo preconceito racial. Aqui na ViaCred a gente consegue quebrar esse paradigma a partir do princípio que nós temos da livre admissão. Isso inclui todo o cooperado, independente do seu gênero, independente da sua etnia, do seu credo. O foco aqui é em pessoas, em capacitar pessoas para que elas consigam entender como funciona o sistema financeiro e a partir disso ter uma qualidade de vida melhor. A gente entende que cada cooperado, quanto mais capacitado ele está, mais forte será a cooperativa. E a partir disso ter uma qualidade de vida melhor, uma vida financeira mais estável. Esse é o princípio da cooperativa. André, esse é o seu setor, esse é o seu espaço. Me explica como é que funciona uma cooperativa de crédito dentro de uma empresa privada. Bom, a cooperativa dentro de uma empresa privada é um braço muito importante, né? Porque ela consegue mostrar uma parte do que a cooperativa presta para a sociedade e também está muito próxima da estratégia da empresa. Então, a empresa consegue usar a cooperativa para trazer um pouco mais de humanismo para a companhia e a cooperativa consegue atender com produtos e serviços que muitas vezes a empresa não consegue. Então, prover um benefício para o colaborador da empresa, que normalmente a empresa não consegue sair daquele hall de benefícios que geralmente ofertam. Então, geralmente, quem é atendido para esses serviços é sempre um colaborador ali da empresa, que ele vai ter um acesso, por exemplo, a um crédito com juros bem baixos que vão facilitar o desenvolvimento desse colaborador? Isso, correto. Na verdade, o fato dele pertencer a uma cooperativa de uma empresa, ele tem acesso a produtos mais baratos, a uma taxa de juros muito menor do que o mercado oferece e o mais importante é o atendimento. O atendimento é muito humanizado. Então, a gente costuma dizer que na cooperativa a gente conhece o gerente da cooperativa. No seu banco, você vai passar por uma pessoa que tem uma meta, enfim. Mas na cooperativa, você sabe quem está falando com você, você vê aquela pessoa. Então, isso traz muito conforto para quem está sendo atendido. Juliana, essa fala do André de ter mais conforto, humanidade, isso está relacionado com o fato de que geralmente as cooperativas de crédito são sem fins lucrativos? Sim. As cooperativas, elas não têm a finalidade lucrativa, mas têm finalidade econômica. Então, isso gera para as pessoas que são cooperadas um retorno ainda maior, porque as pessoas que entram numa cooperativa de crédito, elas, além de se beneficiarem da cooperativa, elas também participam de toda a decisão do que vai ser feito com o dinheiro, com o valor que sobrar no final do ano. Então, elas participam de todo o processo de decisão. E o que faz com que esse setor seja o que mais cresce hoje dentro desse modelo de cooperativismo? Eu acho que é justamente o que o André colocou, que é a questão do humanismo. Então, está indo na contramão dos bancos. Enquanto os bancos hoje se tornam mais digital, tem mais um afastamento das pessoas, é justamente neste momento que o banco afasta as pessoas e a cooperativa chama a pessoa para perto. André, mas como é que equilibra essa balança? Não tem lucro, mas tem que se sustentar economicamente. Como é que funciona tudo isso? Funciona. É difícil, mas funciona. Eu acho que a chave do negócio está na precificação. Então, como a cooperativa já parte de uma iniciativa de não ter lucro, a gente já precifica os produtos de uma forma diferente. Claro, tecnologicamente, as cooperativas estão muito para trás ainda dos bancos que a gente conhece, mas por conta disso, a gente consegue entregar um produto muito mais barato e ainda estando mais próximo do cooperado e com uma qualidade também ok. Com uma qualidade ok e muito mais próxima desse cooperado e dessa pessoa que vai ter acesso a esse crédito, porque tem muitas cidades brasileiras que não têm nem banco, mas têm cooperativas de crédito. É isso, Juliana? Isso mesmo. Muitos municípios têm essa forma humanizada justamente porque não têm bancos na cidade, mas tem sim a cooperativa que atende o cooperado, a pessoa que vai participar dessa cooperativa dessa forma mais próxima. E quando eu penso nessa pessoa que é cooperada, eu estou pensando nesse cidadão que muitas vezes vai ser bloqueado na porta giratória de uma agência financeira. Eu estou falando dessas pessoas, André? É, muitas vezes sim. Essas pessoas às vezes não têm acesso, não têm vivência, né? às instituições financeiras, né? E a cooperativa, ela tem um respeito muito grande por todos, independente de quanto ela ganha, independente do quanto ela produz. Então, a gente entende que todo mundo tem o seu espaço dentro de uma cooperativa de crédito, né? Então, não tem uma distinção aí de raça, de credo, de cor, enfim. Todo mundo é tratado de forma igualitária. Isso é muito importante. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito elucidativa essa nossa conversa. Muito obrigada, André. Obrigado. Muito obrigada, Juliana. Nós é que agradecemos, com certeza. E o programa ainda não acabou, gente. Depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês uma exposição do Museu Afro-Brasil. Eu vou rapidinho e já volto. Estação Livre de Volta E agora falando sobre cultura. Uma cerimônia de oferenda para Exu. É assim que o artista mineiro, Gustavo Nazareno, concebeu a sua exposição Bará, em cartaz no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Essa exposição Bará é uma oferenda para o orixá Exu. Ela tem como obra principal uma série, minha primeira série, meu primeiro corpo de trabalho, que se chama Bará. Exu é o orixá das qualidades humanas. Dentro do candomblé, dentro de outras afro-religiões que cultuam Exu, o mestre de todos os caminhos, da abertura de caminhos, o professor. A minha técnica, ela envolve carvão e pintura a óleo. Essas são as, principalmente neste momento, são as duas expressões de arte que mais me, que eu mais me identifico e pratico. Pintura a óleo, para mim, foi uma, veio de 2018 para cá. E no carvão, uma técnica bem antiga, que vem de, da minha adolescência, eu não tinha dinheiro para comprar lápis de desenhos e tudo, então eu fazia o pó de lápis de escola para construir os tons de cinza através dos pós de grafite. E acabou que eu venho para 2019 repetir essa técnica com a série Bará. É um resultado feliz para mim. Principalmente para falar de Exu, que Exu é um orixá tão humano, então para mim, de certa forma, é importante que, dentro da minha pesquisa de imagem dele, eu consiga fazer ele dessa maneira que se aproxima tanto, de sangue, de corpo, e para falar dessa representatividade também, trazer o corpo negro para a arte. Nessa exposição, eu começo com um retrato do orixá Exu, eu faço a vestimenta dos meus orixás, eu costuro, e depois eu uso elas para pintar, então aqui, para mim, essa pintura é a união perfeita da silhueta, o olhar dele, para acompanhar todos vocês na exposição. Como o primeiro núcleo da exposição, a gente tem Ku, e Ku é o orixá que representa a morte, e é uma série com 200 desenhos quase, mas aqui eu tenho 50 expostos, e nela é esse mundo espiritual, dentro desse mundo físico que eu tentei criar aqui. E daqui a gente passa para uma parte desta exposição, que eu homenageio os artistas do Museu Arfobrasil, Emmanuel Araújo, não tinha como começar essa exposição sem pedir licença para ele, porque antes de entrar neste espaço, é importante que eu pedisse licença para os artistas que já estavam aqui e batalharam tanto para este espaço existir, como Estevão Silva, Maria Auxiliadora, Hitor dos Prazeres, Ieda Maria, Rubem Valentim, Mestre Didi, e os irmãos, João e Arthur Timóteo da Costa. Esse corpo de trabalho, ele se chama Bará, é uma série de 400 desenhos, eu tenho 48 expostos aqui. Essa série é uma cerimônia para o Orixá Exu, que eu fiz em pó de carvão, que é a obra principal dessa exposição. O motivo do porquê essa fábula, dessa exposição aconteceu, é para que essa série aqui pudesse estar nessa parede. Eu sou uma pessoa movida por fé, literalmente. As minhas práticas religiosas, elas são muito intensas, são muito aplicadas durante o meu dia a dia, no meu processo de pintura. Eu não consigo pintar, por exemplo, se não tiver uma vela acesa para Exu. É muito natural que essa minha primeira exposição fosse para homenagear essa entidade que tem tanta importância na minha vida. E é na vibração dos Orixás que a gente vai encerrando o Estação Livre de hoje. Você já sabe que pode rever todo o nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube e também pelo aplicativo Cultura Play, que é gratuito. É só baixar no seu celular. Semana que vem eu volto com mais um assunto interessante para você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!